Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fone e coloco seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo. E pessoal, recebi alguns comentários aí, né, muita gente aí comentando, né, algumas pessoas aí comentaram a respeito do Don't Starry no canal, né, e, bom, enfim, voltando ao que eu tava dizendo, pediram pra eu abrir todo o mapa, certo? Vou ver se eu faço isso, certo? E deram outras dicas também, né, vamos lá, vamos, vamos ver aqui, bem, me ensinaram a como separar as paradas, né, e, só que eu já gastei todos os fantasmas, então, ó, disseram que é só segurar o Ctrl, no caso, pega isso aqui, aí coloca aqui, ó, é, deixa eu, deixa eu, deixa eu ajeitar isso aqui rapidinho, vamos, Disseram que é só pegar isso aqui e apertar o Ctrl Ah, é só fazer isso, ah, entendi, só que eu só tenho três, vamos ver se eu pego mais aqui, rapidinho, eu acho que eu sei onde é que tem mais, vamos dar uma olhada aqui, não pegar fogo, né, e tal, essas paradas, na casa dos porcos também, Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui pra trás deve ter Cadê, 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 cadê? Cadê, caramba, cadê, peraí Pô, sério que não tem cristal? Eu vi um cemitério, não sei aonde que eu vi um cemitério Eu acho que eu vou naquele cemitério Deixa eu pegar esse aqui Pra fazer outro chapéu de búfalo logo Porque esse aqui vai acabar Aí eu coloquei algumas abelhas aqui Eu não coloquei as trapes ainda, pessoal Me recomendaram também colocar as trapes ao redor do acampamento Vamos ver se isso vai funcionar também Eu vou fazer isso, só que eu vou precisar de muita trape Vai ser tenso Ok Para-raio, né? Pera aí, antes O que eu preciso pra fazer um para-raio? Ah, eu preciso de coisa, não tenho Então eu vou ter que correr atrás disso também Calma lá, calma lá, calma lá Tá, vai anoitecer Aqui ó, a gente pega isso aqui Que eu vou plantar, né? Eu vou ter que usar essa madeira pra acender Senão eu vou ficar no escuro Ah, apesar que tem isso aqui, né? Tem isso aqui, ó Ah, garoto Tinha esquecido que tinha essa abóbora Aí pra quem nunca viu a abóbora aí, ó, como é que ela ilumina Nossa, mas é muito pouco, né? Tá doido, mano Muito escuro Então eu tenho que ir atrás de ouro Pra fazer o Para-raio Pra não queimar as paradas E falar pra colocar os para-raio Perto das árvores também, né? Só que aí, porra Haja a para-raio, né? Apesar que é facinho de fazer, né? Não tem muita coisa O que mais? Eu tenho que correr atrás da gema, né? Procurar a gema Né? Agora que eu descobri como que separa as paradas Beleza Eu quero pegar, pega aí E aí, garoto Vamos Vagalume Eu quero Eu preciso fazer aquela lanterna Tem que precisar de ouro Mas não precisa de ouro, velho Eu preciso de ouro, gente Vamos Vamos montar aqui Vamos plantar, aliás Nossa, mas Tá muito Tem muita gente Muito bicho aqui Tá doido, mano Vamos lá Vamos colocar Começar daqui Lembrando que eu tô fazendo isso aqui Seguindo a dica de vocês, tá? Que eu não ia fazer isso aqui, não Até porque vai ficar um pouco na frente, entendeu? Mas já que vocês deram a dica Falaram Coloca, rapa, o Univá Então Vamos lá Vamos colocar aqui Colocar aqui agora também, ó Colocar outro aqui Caramba, velho Tipo, é muito que eu vou acabar colocando Mas tudo bem Pô, tem um negócio de coelho bem aqui Ah, não Não, isso aqui vai ter que sair daqui Senão 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 não dá, né? Pronto, vamos lá Tá na frente Tem que pegar esse aqui que tá na frente Acabou Beleza Beleza Coloquei já bastante aqui, ó Ó, vocês podem ver, ó Tô colocando Tá ficando bonito Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Ó, tá crescendo aqui já, ó Nossa, já tá crescendo aqui Só tá crescendo alguns, só Enfim, vou ter que pegar mais E vou ter que pegar também É... Tem que pegar ouro Tem que ir atrás de ouro Pra fazer o para-raio E o que mais que eu ia fazer com o ouro Eu ia fazer outra coisa também Eu ia esquecer Não era só para-raio, não Vou fazer outra abóbora pra iluminar Já vem aqui Aí Agora eu tenho duas Duas abóboras pra iluminar A gente vai colocar um aqui E coloca a outra aqui assim, ó Vamos ver se vai iluminar bacana E aí, garoto Olha aí Ha, ha, ha Cheio de bola Se eu colocar vermelha Será que muda alguma coisa? Ah, mas é só em lua cheia, né Tem que esperar Vamos lá, vai anoitecer Espero que não se... Ah, tá Olha aí, gente Tô ficando com fome Minha sanidade tá caindo Vou comer um desse daqui Deixa eu tocar a musiquinha aqui Ah, não, velho Ah, entendi Minha sanidade cai, ó Quando eu fico perto dessas abóboras à noite Isso é louco, velho Agora que eu fui entender ali Tava... Minha sanidade tava caindo muito rápido Olha que tá acontecendo, velho Bom Vamos atrás de ouro agora Ouro e mais... Mais coisa pra montar... Fazer árvore Fazer... Colocar as árvorezinhas, né Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo aqui, ó Aqui Aqui embaixo Vamos lá Nossa, gente Eu vim pro lugar errado Eu não acredito nisso Agora que eu vim olhar, ó Eu tô aqui embaixo, ó E eu tinha que ter vindo pra cá Que eu ia nessas cobras E vai anoitecer Ah, lá vamos nós Bem, pelo menos já peguei cinco coisa de ouro, ó Né Que vai ser bem útil isso aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Que eu tô ligado Que aqui tem mais... Mais... Mais cova Gente, olha o que eu achei Gente, olha o que eu achei Ah, apesar que eu já tenho O que tem aqui dentro Vazio Ah, eu quero isso aqui Quero galho também Quero isso Me dá isso aqui Muito obrigado Muito obrigado Eu não precisava Muito obrigado Eu quero isso aqui também Que o meu acabou Né Isso aqui dá pra colocar Aonde que dá pra colocar isso aqui Onde é que estão meus galhos Meus galhos Gente, onde é que estão meus galhos Ué Ah, tá aqui Pô, eu tava cego, mano Nossa Legal Gostei de achar isso Eita, gente Olha o que eu achei Olha o que eu achei O portal do Maxwell Esse portal do Maxwell aqui Ele me manda pra fazer o modo Aventura, né Do jogo Que aí eu vou zerar o jogo Esse, no caso Eu tô jogando o modo Sobrevivência do jogo Mas como de momento Eu não quero fazer o modo aventura Não vamos pra lá Troca, gente Troca, troca, troca Ai, eu achei Eu achei Eu achei Búfalo Búfalo, búfalo, búfalo Por favor Ai, não tem Aqui só tem três búfalo Mano, três búfalo Não vai me proteger Vai Tá com vocês Que bosta Que bosta Eu morri, gente Eu não acredito Que eu morri Gente, eu perdi tudo Tá tudo lá Nossa Olha só onde é que eu morri Morri aqui, ó Até que não tá tão longe, não Poxa, velho Eu vou ter que voltar tudo, velho Mano, esses porra ainda tão vivos Mano, eu morri Voltei Esses porra ainda tão vivos Fala sério, né Fala sério, né, meu Não pode isso Olha só Agora que eles foram morrer Ah, faça-me um favor Vocês aí, né Pô, eu vou amar Aqui, ó Meus oros Oros Gente, acho que eu vou espirrar Peraí, vamos lá Pega tudo, pega tudo Não, eu não quero isso aqui, não Isso aqui Não me compreendo Não me interessa Pega minha staff Pega minha pá Pega minhas pedras Pega meu hammer Pega isso aqui Certamente isso aqui Eu vou querer Pega Pega minha carne, né Cadê minha carne? Não, tipo Minha carne mesmo Tinha bastante carne Ah, tá aqui Oito Não Vinte Isso Bom, pessoal Consegui Dá pra eu pegar mais ouro Porque eu peguei bastante coisa aqui Pra pegar ouro Mas acho que já deu por enquanto Vamos lá Olha só Voltei, olha como é que tá ficando Que bonito Olha que bonito Que bonito A única coisa que eu só não achei, pessoal Foi Gema azul Gema azul realmente eu vou ter que deixar Pra pegar, acho que talvez no próximo vídeo Eu vou ter que procurar no cemitério Pra fazer aquele negócio que Teve comentário no vídeo, né Que eu tinha que colocar as quatro gemas aqui Separadamente, né Azul ou fantasma, né Eu não tô sem gema azul e sem fantasma Pra fazer isso Eu tenho gema vermelha Não sei se gema vermelha dá algum efeito Ele não falou nada Mas enfim É, bom Carne Peguei bastante carne Vamos colocar a carne pra Ah, sim Aqui já tá cheio, né Vamos colocar aqui Nossa, velho Quando chega aqui dá umas Dá umas travadas Porque tem tanta coisa que eu já coloquei aqui É abelha andando É porco andando Mano, tá cruel aqui Essa situação Não dá Não dá, olha Não deixa eu colocar o para-raio aqui não E agora? Já que eu vou colocar esse para-raio aqui Bom, tem um mosquito chato aqui em cima de mim Acho que eu vou ter que colocar Aqui mesmo Quase não tem espaço Quase não tem espaço, pessoal Ó, não dá pra colocar em lugar nenhum esse para-raio aqui Aqui deve dar pra colocar Ah, aqui dá pra colocar Vou colocar aqui, então Onde mais que dá pra colocar? Ó, dá pra colocar outro aqui Falaram pra colocar aqui perto Mas eu nem Vou colocar outro aqui Vou colocar um aqui próximo também Ah, não dá pra colocar aqui não? Por que que não dá? Ah, aqui Vou colocar um aqui Acho que ficou muito longe, né? Ficou muito longe, pessoal Agora já foi Nossa, tá travando Master Tá travando Master Masterizado Masterizado É, então acho que vou ter que terminar esse vídeo Porque tá foda Ah, calma aí Pesado ali, não sei por quê Dia 201 Ok, deixa eu comer alguma coisa que eu tô ficando com fome Minha tela tá travando Muito Como isso aqui, ó Ok É Bom Então pro próximo vídeo, pessoal Vou terminar esse vídeo por aqui Para o próximo vídeo O que 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 eu vou fazer Para o próximo Nossa, por que que tá travando É por causa que tem muita coisa aqui Entendeu? Muita coisa Nossa Então Deixa eu vir pra cá Caramba, tá ficando top Então Pro próximo vídeo Nossa, vai tá muito bonito isso Na moral Show de bola Então, pessoal É Para o próximo vídeo É Eu vou terminar De colocar as árvores Em todos os lugares, né Como fechar o acampamento Com essas árvores aí E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos esses brinquedos Que eu peguei Essas coisas que não são úteis Ó Esse Bowend Coupe Essa dentadura Isso aqui Isso aqui Essas paradas Me falaram que Dá pra ir lá naquele porcão E trocar por ouro Aí O que que eu vou fazer no próximo vídeo Eu vou tentar pegar bastante ouro E vou criar mais para-raio Perto das árvores Para ver se não queima Vou tentar E além disso Eu vou ver se eu Vou procurar o máximo possível Que eu Fazer o meu Melhor Para achar As gemas de Azul Para fazer o lance lá Do slot lá Do Shester Que o cara Deu a dica nos comentários E por último Para encerrar Com chave de ouro O Don't Starve Eu vou fazer uma coisa Que eu não fiz ainda No canal aqui Com o Don't Starve Eu vou Baixar minha sanidade A um nível crítico Para vocês verem Claro que vocês não viram ainda É eu tretando Contra esses fantasmas Que aparecem de vez em quando Eu vou colocar A armadura de fantasma A espada de fantasma E vou tretar com ele Se eu morrer Aí não vai ter nem como Continuar mais Porque eu vou ter morrido Vou perder todo o meu progresso Se eu não morrer Ótimo Vou terminar com chave de ouro Mesmo sem morrer E é isso aí Beleza? Então É isso pessoal Vou terminando Com mais um vídeo Do Don't Starve Por aqui Vou colocar a armadura Aqui Pou Pou Olha aí Que maneiro Mano Tá muito top Olha Então Então é isso Vou terminando Mais um vídeo Do Don't Starve Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram bastante Clique em favorito Esse é o primeiro vídeo Que vocês estão assistindo No canal Se inscreva Para acompanhar os próximos Obrigado você Que assistiu até aqui É isso Vou me despedir de vocês Por aqui Um abraço Para vocês por aí A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou Fui Raio E agora Magia de cura Não, não Isso Não Primeiro escudo Raio Escudo Raio Eu não devia ter feito isso Surgiu Será que isso aqui é um É um Nossa senhora Caraca Velho É o Troll Só fogo E esse daqui Soldado humano Mano Caraca Será que tipo É um boss escondido Que eu liberei Tchau Tchau